Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gostaria de agradecer a todos vocês que já fizeram a sua inscrição a nosso canal no YouTube. Gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você venha se inscrever, que você venha ativar o sininho, e que você venha deixar aí a sua mensagem em nome de Jesus. Bem querido, no início do capítulo 11 de Mateus, nós vimos João Batista enfrentando uma crise espiritual em sua fé. E nós vimos Jesus consolando ele, dizendo que ele era o verdadeiro Messias. Depois que os discípulos de João Batista foram embora, Jesus então passou a falar com a multidão sobre a pessoa de João Batista. Jesus afirmou a eles que João foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. E depois afirmou que o menor na Nova Aliança é maior do que João Batista. O tema de hoje é o maior no reino dos céus. O texto é o livro de Mateus capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 11. Querido, os homens sempre estão disputando em todas as esferas da nossa sociedade uma posição superior. Por exemplo, no esporte, os times de futebol disputam quem vai ser o campeão do torneio. No UFC, eles lutam para ver quem vai ser o melhor da modalidade. Nas empresas, os funcionários lutam entre si por uma melhor ocupação ou um cargo superior. Na adolescência, eles brigam para ser o líder da turma ou quem vai ser o Dom Juan. Enfim, onde nós olhamos, nós observamos o mesmo espírito de rivalidade e de disputa. Até mesmo dentro das religiões. Mas certa vez, Jesus observou uma disputa entre seus discípulos sobre quem seria o maior deles no reino dos céus. Então Jesus respondeu a eles dizendo Que o menor deles seria o maior no reino. Ou seja, aquele que fosse servo de todos os irmãos, esse seria grande aos olhos de Deus. Hoje nós veremos Jesus falando sobre esse mesmo assunto ao falar às multidões acerca de João Batista. Mateus 11, versículo 7 e 8 Quando os discípulos de João Batista foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem revestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Querido, quando os discípulos de João Batista partiram com as palavras de consolo de Jesus para João Batista, então o Senhor se dirigiu ao povo com palavras de grande elogio a João. Jesus então perguntou para aquela mesma multidão que tinha ido ao deserto ao encontro de João Batista sobre o porquê eles foram até João no deserto. Primeiro Jesus disse, Será que vocês foram lá para ver um simples e fraco homem como uma cana fraca e vacilante, agitada por todo o vento passageiro da opinião humana? Certamente que não, porque João era um pregador destemido, que preferia sofrer do que ficar calado, que preferia morrer do que mentir. Depois Jesus perguntou, Será que vocês foram lá para ver um príncipe com roupas luxuosas? Certamente que não, pois João era um simples camponês que se vestia de peles de carneiro. Mateus 11, versículo 9 e 10 Sim, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim, eu lhes digo e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que eu envio adiante de vocês o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Querido Jesus, então, continuou questionando a multidão acerca de João. Será que vocês saíram ao deserto para ver um profeta? Bem, João era um profeta, mas João foi o maior de todos os profetas. Jesus não estava dizendo que João era maior em caráter ou eloquência ou em poder para operar milagres, pois, na verdade, João não curou nenhum enfermo. Mas João era maior que os profetas em posição, pois ele era o precursor do Messias. Os profetas profetizaram acerca da vinda do Messias. João Batista apresentou o Messias e batizou ele no Rio Jordão. O profeta Malaquias falou acerca de João Batista como sendo o mensageiro que viria antes da primeira vinda do Messias, anunciando a sua chegada na terra. Mateus 11, versículo 11 Agora Jesus disse que João Batista foi o maior de todos os profetas por causa do seu privilégio que os outros profetas não tiveram. Querido, só para ilustrar essa passagem, certa vez um velho pregador disse que lá no céu teve uma pequena reunião. E lá estava o profeta Isaías, contando as maravilhas das suas grandes revelações sobre a vinda do Messias. O profeta Isaías foi o profeta que mais teve visões acerca da vinda do Messias. E quando ele falava, todos os outros profetas e irmãos ficavam de boca aberta no céu. Ali na reunião também estava o profeta Daniel, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, falando de suas revelações e visões acerca da vinda do Messias. Então, de repente, chegou Abraão e disse, olha, eu tive um privilégio maior do que todos vocês. Eu vi o Messias em forma de um rei do rei de Salém no deserto após uma batalha. Mas, de repente, para surpresas de todos, chegou um simples homem que não tinha muitas revelações e visões acerca do Messias. E ele disse, eu também tive o privilégio de conhecer o Messias. Então, Abraão e os profetas lhe perguntaram, mas como? Você teve alguma visão dele? João Batista, então, respondeu, não. Eu batizei ele no Rio Jordão. Mas, de repente, para surpresa de todos, chegou um simples irmão que nem judeu ele era. Ele era apenas um gentil. Quando aquele irmãozinho disse que não era judeu e que nasceu lá nos confins da terra, Abraão e os profetas se imaginaram, mas quem é esse irmãozinho? Então, ele respondeu, olha, eu nunca tive o privilégio de ter uma visão do Messias. Eu nunca vi ele, nem andei com ele como seus discípulos ou como João Batista, mas ele habitava dentro de mim. Eu era a sua morada lá na terra. Queridos, Jesus disse aqui, nesse versículo, que o menor no reino dos céus é maior que João Batista e que todos os profetas do Antigo Testamento. Não porque, queridos cristãos, tenham um caráter, um poder maior do que eles, mas é questão de posição e de privilégio. Os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias. João Batista viu e anunciou a chegada do Messias. Mas, eu e você, temos o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, habitando dentro de nossos corações. Amém? Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque nós entendemos, meu Deus, a nova aliança. O Senhor Jesus disse que, dos nascidos de mulher, João Batista foi maior que todos os profetas, porque os profetas profetizaram sobre a vida do Messias. João Batista viu e anunciou a chegada do Messias. Mas, nós vivemos depois da cruz, porque João Batista e os profetas viveram antes da cruz. Mas, nós, meu Pai, vivemos depois da cruz e nós temos o privilégio de ter o Messias, que é Jesus Cristo, que é o Senhor, habitando e reinando em nosso coração. Querido, que Deus te abençoe. E até amanhã, se assim Deus permitir. Amém.